Nós estamos assistindo no Brasil um presidente, que é esse Bolsonaro, que disse que veio para desconstruir as coisas no Brasil. Impressionante como é que um presidente, ao invés de construir, de melhorar o país, coloca como objetivo desconstruir as coisas. E na educação ele está levando ao pé da letra. Então, Bolsonaro não anunciou até agora uma escola a ser construída no Brasil. Ele não anunciou como que ele vai fazer com que os professores melhorem a sua condição de dar aula, de trabalhar, de educar os alunos. Ele só faz sinal de arma e faz com que crimes que aconteçam tenham nele a figura que incentiva. Então, nós assistimos um desmonte do Brasil e um desmonte da escola pública. Um desmonte também dos trabalhadores da educação, onde ele coloca um ministro que diz que a culpa das crianças não aprenderem, segundo ele, não aprendem, é culpa dos professores. Vem o presidente do Banco do Brasil e diz que não, que a culpa é das crianças que são pobres e não aprendem. Então, nós vivemos no Brasil a necessidade de ter uma frente como essa, que defenda a escola pública, que defenda os trabalhadores da educação e os profissionais, que trabalham e trabalham duro, para que as nossas crianças possam ter uma visão crítica da situação do país, que possam aprender, mas ao mesmo tempo possam também nos ensinar a partir daquilo que elas trazem de suas comunidades e de suas regiões. Obrigado. 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 Obrigado.